Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje eu vou abrir o seu caderno e tirar de lá dois e-mails, duas mensagens enviadas pelos ouvintes. Agnaldo Sebastião e Viviane Giovanni, porque eles têm muito a ver um com o outro. O Agnaldo diz assim... Se não ouve você aqui no Jornal ao Vivo, ouço no podcast e percebo que você realiza vários projetos ao mesmo tempo. A impressão que tenho é que você está a par de todos eles. A pergunta do Agnaldo, como trabalhar por projetos sabendo em que fase cada um deles está e como gerenciar isso sem misturar as estações com outros projetos? Existe algum aplicativo ou material de fácil compressão? É a mesma pergunta da Viviane, como organizar e estruturar vários projetos ao mesmo tempo? Ótimas perguntas. Eu tenho um conceito sobre projetos que tem a ver com o seguinte fato, que é fato da minha vida. A não ser que você tenha só um projeto, é impossível você dedicar 100% de tempo para o mesmo projeto. Então, a partir do momento que eu tenho mais do que um projeto, e pode até ser um projeto pessoal que eu quero trazer para o meu dia a dia também, eu vou ter que dividir esse tempo, eu parto desse pressuposto. Agora, se por um lado eu não posso dar 100% de tempo para o mesmo projeto, eu posso dar 100% de atenção para o projeto no qual eu estou trabalhando naquele tempo. Então, essa é a primeira coisa para mim. Quando eu estou trabalhando em algum projeto, eu estou trabalhando naquele projeto, até eu mudar para outro projeto. Até você dá uma questão interessante, Milton. Tem muita gente que defende não ficar mudando muito de tarefa, porque existe um custo em parar a tarefa e depois voltar a fazer. Só que tem gente que funciona assim, tem gente que gosta de ficar variando. Ah, fico mais entediado, gosto de mudar e depois eu volto. Então, eu acho que planejamento tem autoconhecimento, porque você tem que entender como você funciona. Tem foco, quer saber estar no presente. E tem uma outra parte que é bem importante, que é saber priorizar, mas tanto priorizar dentro de todos os projetos ao mesmo tempo, quanto em cada projeto. Se você tem três projetos e não se dedica um super tempo planejando, prioriza bonitinho, e outros você nunca faz nada, deixa rolar, provavelmente ele vai ficar mais abandonado. Então, você tem que ter a noção de priorizar dentro de cada projeto que é mais importante e entre os projetos o que é mais importante, para conseguir decidir a ordem de onde você vai colocar essa 100% de atenção do seu tempo. O que eu anotei aqui no meu caderno, depois de ouvir essa resposta para o Aguinaldo e para a Viviane? Você não vai dedicar 100% do seu tempo a um trabalho, mas deve dedicar-se 100% ao trabalho no tempo que tiver reservado para ele. Olha só, ficou lindo, Milton. Adorei. Essa é a regra básica, então. E se você tiver alguma dúvida, dedique um tempinho e mande para cá a sua mensagem. cadernindabel.com.br Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. E tem mais uma questão. Ele vai responder em uma linha. Eu tenho alguns mentores que são pessoas, alguns dos maiores empresários do Brasil. Você manda um e-mail, os caras são muito rápidos. Mas é o seguinte, eu mandei um e-mail de uma linha com uma pergunta que eu precisava e ele respondeu em uma linha. Não tem toda aquela embelezura ao redor. Estive pensando... Porque tem um pouco disso às vezes que eu vejo. Mas com bom senso ou sem bom senso, se você está atrapalhando os resultados da pessoa, em algum momento ela vai sentir. Então eu acho que vale uma conversa franca. E aí E aí E aí E aí